Que jornaleco, né, gente? Eu não me surpreendo. Eu não me surpreendo. Eu vejo, assim, acontecer no Estadão, sob a direção de Eurípedes, a mesma coisa que aconteceu com a Veja nos anos 2000, que tinham aquelas capas demonizando o PT. Aliás, outro dia, eles fizeram uma matéria idêntica à que a Veja fazia naquela época. Vocês lembram de uma capa famosa da Veja que aparecia o cão Cérbero com várias tendências do PT, com as cabeças, com as tendências do PT que seriam as cabeças. Eles fizeram a mesma coisa agora no Estadão, dizendo por que existem tantas tendências dentro dos partidos de esquerda, tentando demonizar os partidos de esquerda. Isso é estratégia dessa direção que é a mesma da Veja na época, no ano 2000, gente. Não é à toa que o Estadão só consegue se destacar com seus editoriais, que já ficaram até ridicularizados. Os editoriais do Estadão... Eu abro o Twitter, eu não sei nem se o nosso campo devia dar tanta importância aos editoriais do Estadão. Qual é o destaque que o Estadão tem além desses editoriais ridículos? De uma hora para a outra, você abre o Twitter e está lá, Estadão no primeiro lugar dos trending topics por causa de algum editorial idiota que o jornal fez. Algum editorial idiota, não. Idiotizante. Porque o objetivo do Estadão hoje é alimentar o ódio contra o PT, assim como aquela Veja, a revista Veja, até a época da Dilma, até eles entrarem franca dessa decadência, até abriu falir, era o que a Veja fazia. O Estadão quer ocupar o espaço que a Veja tinha de incitador de ódio à esquerda. É isso que eles estão fazendo. Então, assim, quando a esquerda, quando o campo progressista divulga um editorial do Estadão, está mordendo a isca. Está mordendo a isca do incentivo ao ódio contra a esquerda que resultou no Bolsonaro. É isso que o Estadão está fazendo. É muito triste ver essa história se repetir, sinceramente. Pois é, né? E agora mais um. Está aqui, eu até tinha selecionado a publicação, que repercutiu bastante. Muita gente, eu acho, que compartilha aí, nem lê, nem clica, né? Mas é mais um editorial absurdo onde eles pedem o fim dos inquéritos aí que investigam os golpistas da fake news, das milícias digitais. Eles dizem é hora de encerrar os inquéritos contra golpistas. As circunstâncias do país são outras. Aquelas ameaças ao regime ideocrático já não existem mais. Inquéritos criminais não podem permanecer indefinidamente no tempo. Eles estão cobrando anistia aos golpistas e é justamente o contrário do que todos pregam, que é sem anistia para que não mais se repita tentativas de golpe como a que ocorreu no ano passado, no início do governo e também toda a incitação que houve para chegar até aquele dia 8 de janeiro. Eu separei aqui algumas repercussões. Quem, inclusive, se manifestou foi o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, o famoso Messias, que inclusive era um dos cotados para ser nomeado novo ministro do Supremo, ele disse todos os golpistas, tantos que proveram os ataques em loco no 8 de janeiro, quanto os covardes dos mentores intelectuais estão sujeitos na forma da lei à investigação e eventual condenação, garantindo a todos o direito de defesa. Difícil entender algumas críticas aos defensores de nossa democracia. A geração de meus pais ficou 21 anos sob um regime ditatorial. Os golpistas almejaram destruir a democracia, a liberdade de imprensa, a liberdade de todos. O Brasil desbasta, o Brasil quer paz sem anistia. Outro que comentou foi o deputado federal Lindbergh Farias. Meteu essa, Estadão, só pode ser piada. O editorial diz que o inquérito do Supremo contra golpistas precisa ter fim porque as circunstâncias do país são outras. Entendam, tentativa de golpe é crime. Não podemos deixar que esses golpistas passem impunes sem a anistia. Golpistas na cadeia, né? Na papuda. Na papuda, exatamente. José Guimarães, também deputado federal, ao defender a impunidade para os golpistas do dia 8, Estadão se afasta das instituições e setores democráticos que estão na luta para consolidar nossa jovem democracia. É um editorial vergonhoso perto dos esforços que o Brasil faz para defender as garantias constitucionais. Rogério Correia, deputado federal também do PT de Minas Gerais e pré-candidato ao governo de Belo Horizonte, ele diz, Estadão fazendo campanha para parar os processos contra os golpistas e na prática acenar com bandeira branca para a ultradireita fascista. Ingenuidade ou má-fé? Aí ele diz, empresário do Paraná, denunciado, né, por financiar, golpistas, Ivan Valente do PSOL, vergonha, editorial do Estadão, jornal oligarca, familiar, golpista, de primeira hora de 64, tem nas suas costas o terror dos generais com tortura e assassinatos em massa, agora exige encerrar inquéritos golpistas da milícia bolsonarista em 8 de janeiro e também os inquéritos das fake news, cinismo, canalha. E aí se tem um meme que circulou bastante, o Estadão na História, 1881, aluga-se um preto para todo o serviço, ele que, né, defendia a escravidão, aí um anúncio. Depois, 64, democratas dominam toda a nação, democratas, né, os militares ditadores. E aí, em 2022, o mal que Lula faz à oposição. Tá aí, novamente... Faltou o do... Eles apoiando Hitler. É, faltou. Que história, né, esse jornal. Não, é uma coisa incrível, uma coisa incrível e outra, né, que a gente tem que se perguntar, acho que o Rovai travou. Uma que a gente tem que se perguntar é que o Estadão agora é parte do Poder Judiciário, Adri? É. Só pode, né? O Estadão, ele julga, né? Aliás, como ele fez com aquela moça, criou um apelido de dama do tráfico para ela, julgou, condenou, né? É parte do... Eles cobriram tanto a Lava Jato, com tanto fervor a Lava Jato, que agora se sentem parte do Poder Judiciário. encerrem os inquéritos contra os golpistas do Odinor. Como assim? Isso é só jornal, velho. Isso é só um jornaleco. Aliás, Rovai Dri, esse final de ano, meu filho chegou aqui com a cachorrinha dele e agora tem uns jornais, vocês já viram? Feitos para os cachorros, né? Salvou ainda o jornalismo impresso. Agora tem jornais próprios para os cachorros fazerem cocô. Vai salvar a imprensa escrita. Vai salvar. Você vende o... Você vende impresso. O repositório do cocô e vem o jornal. Compra um papel higiênico de cachorro e vem o jornal. Não, Rovai, você precisa ver, parece uma... É uma página dupla de jornal com um escrito até engraçado assim, mas é feito, é igualzinho o jornal, mas é feito para o cachorro cagar. Eu acho assim, perfeito, vai salvar a imprensa brasileira esse negócio. É. Não, com certeza, né? Ah, sim, está escrito assim, não consigo se você ficar me olhando. Está escrito assim, não consigo se você ficar me olhando. É um papel, é um jornal, é um jornal. Quer dizer, os jornaleiros, a indústria gráfica já descobriu a principal utilidade do jornal impresso hoje. Essa é a principal utilidade do jornal impresso hoje. Quem é que compra ainda jornal impresso? Compra para poder o cachorro fazer cocô em cima. Aí a indústria gráfica descobriu isso, já está fazendo jornais próprios para os cachorros fazerem cocô. Eu vou mandar para a Adri aqui a foto do tapete, para você ver o tapete de jornal para os cachorros fazendo cocô. Não, que fim, né? Tem aqui o Vitor Sarno lembrando que faltou no meme do Estadão aquele editorial Uma Escolha Difícil. Nossa, esse editorial também é o clássico, né? Ficou quando na eleição de 2018 o Estadão com o título do editorial Uma Escolha Difícil disse que Ernesto preferia ali o Bolsonaro do que o Haddad um professor e agora, né? Até quero até ouvir a Sinara. E o Vitor Sarno diz essa defesa do financiador é praticamente uma confissão de culpa. Dar o nome para alugar o ônibus também é crime, né? Não é, Vitor? Que 2024 seja o ano sem anistia. Muito obrigado. Nosso embaixador em Brasília, Vitor Sarno. Vitor Sarno. Deixa eu pôr a imagem que a Sinara mandou. Muito bom, gente. A salvação do jornalismo impresso. Atenção, gente. Quantas gráficas ociosas da imprensa corporativa vão ser salvas com essa ideia roubar a Idri? É, o cachorro é a salvação do jornalismo. Pode fazer também jornal para embrulhar o peixe, gente. Jornal para embrulhar o peixe. Dog Save the Journalist. Você sabe que é caro, né? O tapetinho higiênico. É mais barato comprar o jornal, né? Jornal velho. Jornal para cachorro. Eu tenho aqui em casa jornal para cachorro. Antes de seguir e querer que você tenha muitos jornais. Hoje, não.